E aí, pessoal? Começando mais um videozinho nosso, né? Mais um videozinho aí falando do nosso trator, né? Do nosso Solid 26. Eu gosto de sempre abrir o jogo pra vocês aqui, vocês sabem como é que é, como é que a gente funciona. A gente tá sempre aí compartilhando a experiência com vocês e eu sei que tem muita gente atrás de informação sobre esse nosso tratorzinho, sobre um trator pequeno, sobre um trator prático aí pra fruticultura. Então, é muito interessante eu compartilhar essas informações aí com vocês pra que o produtor faça a melhor escolha possível, né? Afinal, a nossa intenção aqui é sempre compartilhar conhecimento. Galera, o nosso trator é um Solid 26 da Yama, tá certo? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os custos de manutenção dele desde novo até 750 horas, que foi o que ele completou há pouco tempo. Isso aí vai dar mais ou menos aí um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio de uso desse nosso trator desde zero, beleza? Mas, primeiramente, vamos aí concluir alguns passos básicos antes de a gente começar a falar sobre o assunto, que é, se você não é inscrito, se inscreva no canal clicando no botãozinho aí de se inscrever, deixe o seu like no vídeo, pelo amor de Deus, e nos siga aí nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, Quai, a gente tá em tudo que é lugar. Tudo que é lugar vai ter conteúdo de qualidade lá pra vocês, então é só seguir a gente, tá certo? Na sua rede social que você mais usa, que a gente vai estar lá compartilhando muito conteúdo com vocês, beleza? Então, tendo fé, tenho fé que você concluiu todas essas etapas aqui, tá certo? Ou pelo menos a maioria delas, vamos começar a falar sobre o nosso tratorzinho. Então, aqui, pessoal, eu fiz um breve histórico dele aí pra vocês entenderem a situação, tá? A gente comprou ele no final de outubro de 2021, certo? Aqui uma foto dele, inclusive, na plataforma, com a carregadeira, com a caçamba, com a nossa roçadeira Lavrale, beleza? Só que nós só fomos começar a trabalhar com ele, eu até escrevi... Ah, não, tá certo, tá certo. Só fomos começar a trabalhar com ele, pessoal, em novembro de 2021, que eu vou mostrar já já no próximo slide. Eu achei que eu tinha pulado ele. Mas, por que a gente demorou um tempo ainda pra trabalhar com ele? Porque ele acabou sendo levado aí pra uma exposição, eu acho que foi a exposição de Paragominas, se eu não estou enganado, tá? Não lembro agora a Agropec de Paragominas, não lembro se foi ela ou se foi a Expofac. Foi uma delas aqui da nossa região, porque ele foi um dos primeiros Solid 26 aí da nossa região, se eu não estou enganado, a ser vendido com essa configuração que vem o nosso, né? Então, aí o pessoal da loja pediu pra ver se podia levar, né? Vai demorar umas duas semanas aí de diferença. A gente não achou problema, que a gente não estava precisando necessariamente naquele período, então a gente cedeu, né, pra ir participar da exposição, tá? E aí, no início de novembro, a gente começou, de fato, a trabalhar com ele. Essa aqui é a primeira foto da gente começando os nossos trabalhos, tá certo? Na época a gente estava fazendo o nosso plantio do açaí. Então, a gente já foi usando ele pra carregar terra, carregar esterco, né? Terra não, esterco, né, na verdade, tá? Pra sair distribuindo pelo terreno. E agora a data das manutenções que a gente fez. Então, compramos em outubro, começamos a usar em novembro, e a primeira manutenção dele de 250 horas veio em março. A segunda, de 500 horas, veio em novembro de 2022, né? E a de 750 foi agora, em julho de 2023, tá certo? Então, pessoal, a gente percebe a primeira coisa. A manutenção do manual recomenda que seja feita a cada 250 horas sempre, tá certo? Então, a cada 250 horas estamos tendo que fazer manutenção, beleza? Beleza. E aí a gente consegue ver também, tirando mais ou menos esses valores aí, a média de trabalho do nosso trator. A gente usa bastante ele pelo que a gente faz, né? Não sei se isso é uma média muito alta ou muito baixa, porque eu não sei como é que outras pessoas trabalham com os olhos de 26. Mas a gente trabalha uma média de 37 horas e meia por mês, né? Como se fosse uma hora e 15 por dia, corridos, se a gente fosse fazer a conta. Dias corridos, ou seja, se a gente estivesse considerando até os domingos, que a gente tá numa folga, alguma coisa do tipo, ele teria trabalhado aí uma hora e 15 naquele dia, tá? Então, dá mais ou menos essa média aí pra vocês terem noção de como é a nossa utilização. Pode ser próxima, pode ser um pouco diferente a de vocês, mas já dá uma noçãozinha do nosso serviço, né? E aí os serviços que a gente realiza? Basicamente são dois, né? A roçagem, a gente roça muito o nosso terreno, né? A gente tem que roçar, inclusive nas fases iniciais do açaí, o mato, ele realmente atrapalha o desenvolvimento da muda, então a gente tem que fazer essa roçagem. E a preparação pro verão também é muito importante fazer essa roçagem com o trabalho de cobertura morta, então a gente tá sempre realizando a roçagem. E o carregamento, né? A gente faz nossa adubação orgânica, carregando esterco na carroça, né? A gente trabalha com maracujá, então a gente carrega madeira também na carroça, né? Pra fazer a cobertura morta, a gente carrega a palhada. Enfim, então são basicamente esses dois serviços aí que a gente usa pro nosso trator, tá bom? Aqui é um exemplo da gente fazer nossa adubação orgânica aí, carregando esterco, né? Fazendo o carregamento dele com a nossa par de carregadeira, carregando as toras de madeira pra poder fazer as espaldeiras do maracujá, tá? E eu tenho aqui uma playlist, pessoal, no nosso canal aí com todas as informações, todos esses vídeos do nosso trator, então fiquem à vontade pra ir lá no nosso canal. Na página inicial do nosso canal vai ter uma playlist só, Yamaha Solid 26, tá bom? Fiquem à vontade pra vocês acompanharem aí os nossos vídeos, tem tudo que é detalhes sobre o nosso trator, tudo que é informação eu posto lá, tá? E aí vamos começar a falar das manutenções propriamente ditas, tá bom? Primeira manutenção de 250 horas foi uma troca de óleo simples do motor, né? A primeira manutenção normalmente ela é assim, né? Ela foi realizada pela concessionária, ou seja, nós compramos as peças na concessionária e a mão de obra foi na concessionária, foi da concessionária também, tá certo? Então o valor total das peças aí deu uns 413 reais, né? E a mão de obra 750 com deslocamento, certo? Considerando que o nosso deslocamento é um deslocamento relativamente curto, né? A concessionária fica, sei lá, mais ou menos uma hora do nosso terreno, tá? Então é um deslocamento relativamente curto, tá? Pra gente poder fazer isso aí, então ele deu, dá mais ou menos esse valor. Totalizando aí 1163 reais nessa primeira manutenção, tá? Já a manutenção de 500 horas, a gente tem a troca de óleo do motor e do diferencial, beleza? Também foi realizada pela concessionária, tá certo? E o valor das peças 620 reais em 22 centavos e a mão de obra também 750 reais. Por que que a gente, por que que eu boto que ela foi realizada pela concessionária, pessoal? E por que que a gente realizou pela concessionária? É justamente pelo fato que a gente tem garantia. Então a gente trabalha nessas primeiras revisões, nesses primeiros anos aí, a gente trabalha com a garantia, né? Então não faz sentido a gente fazer de outra forma porque, enfim, a gente sabe como é que funciona a manutenção de maquinário. Se eu saio da linha, eu perco essa garantia e, enfim, é um negócio perigoso. Então essa manutenção de 500 horas aí, ela totalizou 1.370 reais e 21 centavos, tá pessoal? Já a manutenção de 750 foi uma manutenção um pouco maior, tá certo? Foi uma troca de óleo do motor e troca de filtros, né? Filtro de ar, filtro hidráulico, né? Filtro de combustível, filtro de óleo do motor. Filtro de óleo e filtro de combustível, normalmente você vai sempre trocar as trocas de óleo, né? Enfim, mas foi uma manutenção, vocês vão ver aqui pelo preço das peças, foi um pouco mais caro, né? Mas só, antes da gente entrar na questão dos preços, o que teve de diferente nessa manutenção de 750 horas, tá pessoal? As peças a gente adquiriu da concessionária, tá? São peças originais, a gente, isso aí a gente não abre mão, tá certo? A gente não abre mão de usar as peças realmente originais do nosso trator para não perder qualidade. Até porque não é um tratorzinho muito fácil de encontrar peças paralelas. Então a gente opta sempre por usar as originais realmente, tá? E o serviço dessa vez, agora com essa manutenção de 750 horas, já foi realizado com o mecânico próprio. Nós chamamos o mecânico para fazer essa manutenção, tá? Por que a gente fez dessa vez dessa forma? Porque a gente não tinha mais a garantia, a garantia já tinha acabado e aí ficava caro a gente pagar o deslocamento de mão de obra da concessionária. Como vocês podem ver aqui, ó, essa foi a primeira, se eu não tornar, deixa eu até voltar aqui. É, ó, foi a primeira manutenção em que o valor da mão de obra ficou mais barato que o valor das peças, tá bom? O valor da mão de obra aí caiu 300 reais, né? Saiu por 450 reais a mão de obra do nosso mecânico, né? É ele, mais um ajudante. E o valor das peças é 931,22, tá certo? E teve bastante peças nessa nossa manutenção. Muito mais do que, por exemplo, a segunda manutenção de 500 horas que deu 10 reais a menos, tá? Então, é... Nesse caso aqui, a diferença foi justamente a questão da garantia. A garantia acabou. Então, compramos as peças originais para manter a qualidade, mas realizamos o serviço aí com o mecânico próprio nosso. E daí deu esse valor que vocês estão vendo aí, beleza? Isso aí, pessoal. Essas três manutenções, elas vão dar numa janela de 20 meses, tá certo? Aqui eu estou totalizando para vocês mais ou menos o valor das manutenções preventivas aqui, ó. De 250 horas, 500 horas, 750 horas, tá bom? Aí eu botei aqui uma descrição resumida delas e o total aí de 3.915 reais, tá bom? 3.915 reais, quase 4.000 reais de manutenções em 20 meses. Desconsiderando, pessoal, o valor das manutenções corretivas. Eu botei o valor das manutenções corretivas aqui só para a gente ter uma noção, tá bom? Só para a gente ter uma noção do valor dessas manutenções corretivas, porque isso aí, com certeza, vai depender do uso, né? Vai depender do uso, vai depender das condições do terreno, vai depender em que tipo de serviço você usa, né? Então, eu botei aqui só como curiosidade o que a gente gastou de manutenção corretiva, que são... Quebrou uma peça, quebrou alguma coisa, né? Enfim. Mas não coloquei ela no totalizador por mês, tá? Mas se a gente for fazer uma conta rápida aqui, daria aí aproximadamente nos seus 100 reais aí a mais de manutenção corretivas, tá certo? Enfim. Mas, considerando as manutenções preventivas e manutenções agendadas, que a gente, com certeza, vai ter que gastar nesse período, que a gente vai ter que... vai ser um custo nosso durante esse período, se a gente dividir durante os 20 meses, dá aproximadamente aí esses 196 reais, né? 195 e 76 reais por mês o custo de manutenção aí do nosso trator Solis, né? O Solis de 26. Se a gente fosse aí adicionar as manutenções corretivas, sairia mais ou menos aí uns 300 reais, porque sairia por uns cento e pouquinhos reais aí no mês, né? Mas eu decidi botar aí as manutenções preventivas só nessa média aí por mês, para vocês terem uma noção, porque a manutenção corretiva não é previsível, né? As outras são, tá bom? Então, galera, esse foi um videozinho mais rápido, um videozinho mais simples, um videozinho aí que eu queria mostrar para vocês essas nossas informações aí sobre o trator, para vocês entenderem, para vocês estudarem as possibilidades de vocês, tá bom? E se você não fez no início, se você não fez os passos básicos que eu falei no início do vídeo, não se esqueça, por favor, de fazer ele agora, se inscreve no canal, deixe seu like e segue a gente nas redes sociais, pessoal, que ajuda demais, demais. Você não sabe o quanto isso significa para mim, não sabe o quanto isso ajuda o nosso trabalho, beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.